Um mineiro da cidade de Coronel Fabriciano vai a júri popular na segunda-feira, dia 8, por ter matado a facadas um cidadão português em agosto do ano de 2007. O réu será julgado pela Justiça do Estado do Espírito Santo porque, após ele cometer o crime, fugiu para o estado de Capixaba, onde acabou preso. Sobre esse assunto, Roberto Tomás está de volta, Roberto. Isso mesmo, Saulo. Essa situação aconteceu, portanto, lá em Portugal. Esse cidadão de Coronel Fabriciano vai ser julgado 16 anos após ter cometido esse crime, que foi em 2007, agosto de 2007. Portanto, a Justiça portuguesa espera que, na segunda-feira, esse homem seja condenado pela morte de Vitor Emanuel Ferreira, um homem que tentou separar a briga deste autor com outro brasileiro. Ele usou uma garrafa para fazer isso, portanto, agredindo o brasileiro, que não gostou da situação. Começou vários xingamentos no bar, onde eles estavam. Esse português ficou, continuou no bar, enquanto o brasileiro foi até a casa dele, que ficava bem próxima à situação, ao bar em questão, e buscou uma faca, Saulo. Ele foi e atacou esse português, o Vitor Emanuel, com três golpes no tórax, tirando a vida do homem no local. Daí, ele fugiu para o Brasil e foi encontrado na cidade de Vitória, local onde será julgado na próxima segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Saulo.